Salve rapaziada, Firmeza Total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. E rapaziada, hoje a gente tá finalizando aqui o processo aqui das rodas do Polo. Já pintei as pinças, né? As pinças de freio e a campana de trás aqui de laranja, né? E acabei de fazer a pintura da roda. Então a gente vai fazer essa etapa aí da pintura da roda. Acabei de pintar mais uma aqui, ó. Pintei, comprei preto fosco, mas tá ficando preto meio brilhante. Ficou bem top a cor também, vai destacar bastante o preto no laranja. E vamos finalizando aí, ó. Essa daqui falta pintar, mas eu vou pintar com ela ali mesmo. E vamos acompanhando o vídeo aí que eu vou fazer tudo ao vivo aqui pra vocês. E o projetão do Polo tá ficando brabo, hein rapaziada? Brabo. Já peço pra você deixar no like, vamos se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação pra receber todos os vídeos. Esse projetão brabo é só aqui mesmo. O Polão tá chave, mano, tá chave. Ó as pinças de longe, como que tá refletindo pra caramba. Então vamos acompanhando, vou posicionar a câmera. E a gente vai fazer esse finalizamento, acabei de pintar a roda ali. A gente vai colocar lá e vai pintar as outras duas da frente. Vamos acompanhando. E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 detalhes pra vocês no próximo vídeo olha como ficou é de trás vou mostrar do outro lado olha aí rapaziada como ficou, top e rapaziada, vou mostrar um vídeo com mais detalhes pra vocês mostrando tudo ele andando, como é que tá então no próximo vídeo vai vir um vídeo top com ele em movimento pra vocês verem como ficou então tamo junto rapaziada, deixa like e deixa um comentário aí se vocês gostou tamo junto E aí E aí E aí E aí